Crime só malvadão, vapor, vapor na direção É o vítima, não sei o rote Aí já pegou a visão lá no YouTube, mano Lá no canal do BLMáximo O mano só tá lançando as bravas, porra É o vítima, é o vítima, é o vítima É o vítima, é o vítima, é o vítima Entre viagem de avião, uma princesa, uma pressão É o vítima, é o vítima, é o vítima Ela não nega, não quer dimensão 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 E cara do crime só malvadão, vapor, vapor na direção É o vítima, é o vítima, é o vítima Entre viagem de avião, uma princesa, uma pressão DJ ouvintinho do irmão godão Pra jogar beijo e te fiction Será que ela é o negão? Quê é dimensão? Pode jogar bunda pros meninos que a ilha ou ela não nega na qualquer dimensão Pode jogar bunda na-na-na